Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Hoje é o dia mundial de combate a poliomielite. Também conhecida como paralisia infantil, a poliomielite é uma doença altamente infecciosa que afeta principalmente crianças menores de 5 anos de idade. No Brasil, não há registro da doença desde 1989. E para evitar que o vírus retorne ao país, a vacina é fundamental. Larissa levou a filha até um posto de saúde do Distrito Federal para tomar a terceira dose da vacina contra a poliomielite. Maia, que está com seis meses, já havia sido imunizada aos dois e aos quatro meses. Os próximos reforços serão quando a pequena completar 15 meses e depois aos quatro anos de idade. Manter o calendário de vacinação em dia é uma preocupação da mãe. Eu acho importante vacinar para não torrer o risco de voltar essas doenças que já saíram de circulação. O último caso de poliomielite registrado no Brasil foi em 1989, na Paraíba. A eliminação do vírus só foi possível com a vacinação em massa das crianças. Mesmo com a erradicação da doença, a vacina continua obrigatória no país. A vacina está disponível de graça em qualquer unidade de saúde do país. A poliomielite é uma doença altamente infecciosa e afeta principalmente crianças menores de 5 anos. O vírus da polio ataca o sistema nervoso e pode levar à paralisia. Por isso é conhecido também como paralisia infantil. Essa doença é normalmente de transmissão fecal oral, então água, alimentos contaminados e também acontece por meio de gotículos, de secreções. A vacinação é importante porque a única forma que a gente tem de fazer essa prevenção, a gente tem a poliomielite em alguns países, então acaba que o vírus pode sim circular no Brasil. Então é por esse motivo que a gente insiste na prevenção desde então. O assunto agora é matemática. Muita gente acha que fazer contas é uma tarefa complicada, mas a verdade é que a matemática está presente nos hábitos mais comuns do nosso dia a dia. Ao comprar um produto, pagar uma conta e até mesmo no cálculo das atividades físicas. E é a matemática o tema principal deste ano na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, aberta oficialmente hoje aqui em Brasília. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, afirmou que o investimento participou da abertura e disse que o investimento em ciência e tecnologia é essencial para a retomada do crescimento do país. A pesquisa, a inovação, a ciência, eles precisam do apoio da sociedade brasileira. O país, e assim qualquer país do mundo, vai superar a sua difícil conjuntura econômica investindo em ciência, em pesquisa e inovação. O ministro Gilberto Kassab anunciou ainda o retorno do prêmio Jovem Cientista para 2018. Kassab destacou que é mais uma forma de incentivar os novos talentos. É uma feliz iniciativa do nosso ministério, agora caminhando para a 29ª edição, tivemos a celebração do convênio do ministério, do CNPq, com a Fundação Roberto Marinho, com o Banco do Brasil, com a Fundação Boticário, que nos permitirão não apenas retomar esse prêmio, porque não é um simples prêmio, é um instrumento que, ou um dos instrumentos que temos, para despertar no jovem a sua vocação para a ciência, para a pesquisa, para a inovação. Nós vamos agora conhecer um pouco mais do espaço montado aqui em Brasília para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Quem leva a gente para esse passeio é a repórter Gabriela Noronha. Seja na programação do jogo virtual que faz todo mundo dançar, ou na tecnologia por trás dos veículos do exército que ajudam a proteger o país, a matemática está em tudo. E esse é o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano. A ideia é despertar a curiosidade do público e mostrar que a matemática é tão útil quanto prazerosa. Para isso, nesta exposição em Brasília, até os personagens preferidos da garotada viraram professores. Que tal entrar na Mática Verna? Aqui a gente está vendo as coisas que a gente gosta em matemática. Lá é sempre teoria, esses teatros, aí aqui quando a gente vê na prática é meio mais legal. Eu gosto muito de ver como é que funciona na prática mesmo, porque só na escola a gente pensa por que a gente está aprendendo isso, a gente não vai usar. Aí aqui a gente está usando, a gente está vendo e está interagindo. Botou o tema dos super-heróis também, né, que é muito presente hoje na nossa idade. Estou gostando demais. Se eu puder, eu venho de novo até domingo. Está muito legal. Não parece que... Quando eu pensei assim, eu pensei, vai ser coisa chata, né, de conteúdo e tudo mais, mas está muito divertido. E a atração conquista até quem não é muito fã da matéria. Eu estudo porque tem que estudar, mas não, mas aqui está sendo muito legal. Aqui no evento, os visitantes também podem ver de perto o cockpit de um caça que será usado pela Força Aérea Brasileira. E não falta tecnologia no Gripen NG. O modelo é supersônico e atinge mais de duas vezes a velocidade do som. Mais de 70 instituições participam do evento em Brasília. São 70 mil metros quadrados, o que equivale a 10 campos de futebol, com atividades que prometem despertar a curiosidade do público pelo conhecimento. No espaço, além de espectadores, os jovens também são protagonistas. Ricardo foi escolhido na escola para falar na exposição sobre a aplicação da matemática na genética. A matemática pode ser bem interessante mesmo. A gente pode fazer coisas que a gente nem pensa que pode fazer com a matemática. Até domingo, governos, escolas, universidades, centros de pesquisa, empresas e organizações da sociedade civil vão promover eventos em todo o país. Mais de mil cidades brasileiras estão participando da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que nesta edição homenageia o matemático Jacob Palles. Pela realização desta semana, pela realização do Congresso Internacional de Matemática, que vai ter lugar em 2018, já teve lugar a parte do IMO, que é a Olimpíada de Matemática. Tudo isso é muito importante. Introduzir o sabor da matemática nos jovens, nas questões importantes. Na matemática, a frase está em tudo, é muito correta. Ela está lá por trás de todos esses fenômenos. A ciência é fundamental para o desenvolvimento do país, para a justiça social, para você criar focos de excelência e, ao mesmo tempo, de riqueza para o país. A cada ano nós temos um tema definido para a Semana de Ciência e Tecnologia. A ideia desse ano foi privilegiar e homenagear a matemática. A matemática do Brasil é considerada uma das melhores ciências matemáticas do mundo. O nosso homenageado, que representa isso, o professor Jacob Palles Júnior, é um dos matemáticos mais premiados. Ele ganhou prêmios importantíssimos, inclusive o prêmio Bausã. A programação completa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia está disponível na página do evento na internet. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.